Olá, 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 olá Bom, eu vou começar com alguns sonzinhos. Bom, eu vou começar com alguns sonzinhos. Bom, eu vou começar com alguns sonhos. Bom, eu vou começar com alguns sonzinhos. Bom, eu vou começar com alguns sonzinhos. Bom, eu vou começar com alguns sonzinhos. Tick tock Tick tock Tick tock Sony Sony Yaaa Cri-cri-cri-cri-cri-cri Klik,lik,lik,lik,lik! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau